Mã nega LB, Vlado Pro Music, 3 peças são inventos DJ Vizzi, DJ Old B, DJ Fox P, Eyo mã nega LZ DJporto e два игра vere-ne ! Podem falar, podem falar, mas tudo que eu faço é Nota Mil Nota Mil Nota mil, nota mil, nota mil Eu tenho vontade em tudo que eu faço Não tenho medo, vou alcançar e chegar a sucesso Tenho vontade infinita, não desprezo ao miúdo Músicas que eu faço são shows, são mesmo bingo Beats são bons porque eu canto com love This is the lovis, música perfeita é aquela com love Falas que o puto se acha e exagera swag Nada disso, brado, aceita lá comigo, range Puto, puto fresh, like a Breezy Tattoo no body, piercing no nariz Super high, super mega Putos tão busy, é meu skill, mais um gajo Mando fumar quem te delas de mim, de mim cuido eu Tô a fazer chorar no beat e tu fica bravos com isso Ninguém chega aos meus pés, miga agora é minha vez Ratatata, 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 niga agora é minha vez Na música, nota mil, atitudes, nota mil, confiança, nota mil, nota, nota mil Na música, nota mil, atitudes, nota mil, confiança, nota mil, nota, nota mil Podem falar, podem falar, podem falar, mas tudo que eu faço é nota mil Nota mil, nota, nota, nota mil Nota mil, nota, nota, nota mil Nota mil, nota, nota, nota mil Eu tenho gara na música Pois é Podes crer, viciado em estúdio, quando não estou não fico bem Manos dizem que tô louco, yeah Não posso crer, só porque eu faço boa cena e todo mundo curta em bue Ok, atitude que eu tenho, muito agressivo e tu bem sabes Puto LB, o jovem do gero, admirado por todas man Criancinhas também tão lá, hits que eu faço eles gostam Não há maneiras, eles adoram, puto LB, dão-me força Música não largo nem por nada, tá aqui no peito tipo tattoo Ando com ela, falo com ela, não lhe deixo nem por nada Música, nota mil, atitudes, nota mil Confiança, nota mil, nota, nota, nota mil Podem falar, podem falar, mas tudo que eu faço é nota mil Nota mil, nota, nota, nota mil Nota mil, nota, nota, nota mil Nota mil, nota, nota, nota mil Flato Pro Music